Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos falar de um dos monumentos mais fotografados de Paris. Hoje vamos analisar o Panteão de Paris. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos encerrar a nossa análise de monumentos neoclássicos franceses com chave de ouro. Hoje vamos analisar esta obra. Este é o Panteão de Paris de Jacques Germain Souffleau, uma obra realizada entre 1764 e 1790. Localizado no Monte de Santa Genoveva, a cúpula deste edifício pode ser vista de vários pontos da cidade e é um mar arquitetónico histórico da cidade de Paris. Em 1744, a cidade de Paris era governada por Luís XV e ele adoeceu gravemente. Ele estava cheinho de medo do que podia acontecer e então ele fez uma promessa. Ele prometeu que se ele se curasse, se restabelecesse por completo, ele iria transformar a igreja mais pequena e mais antiga de Paris na maior igreja da cidade. E depois ele recuperou e depois ele teve mesmo que manter a promessa. Ele chamou um dos seus arquitetos preferidos, o Sr. Jacques Germain Souffleau. Este era arquiteto do rei, ou seja, era um dos arquitetos preferidos de Luís XV. E a este arquiteto, o Luís XV pediu o maior monumento de Paris, a maior igreja. Isto é problemático em muitos níveis. Porquê? Porque o Sr. Luís XV era sim Sr. Rei de França, mas foi ele que faliu a França. Ele gastava demais, ele não sabia gerir o dinheiro público e foi por causa dele que depois o seu filho, mais tarde, o Luís XVI, foi parar à guilhotina, que também não era exame de culpa, porque ele também gastava bastante. Mas o Luís XV realmente não tinha noção. Ele pedia coisas impossíveis. Ele chegava ao pé do arquiteto e dizia que era o que faça o maior monumento da cidade, a maior igreja da cidade. Mas depois não lhe dava dinheiro. Mas esperava, claro, que era um rei absolutista. Esperava que os seus desejos fossem atendidos. Ninguém sabia como. O que aconteceu foi o seguinte. Quando a população de Paris, especialmente os aristocratas, souberam do pedido que o rei fez ao seu arquiteto, transformaram o arquiteto numa piada. Por causa disto. Só pensavam assim, de onde é que ele vai tirar dinheiro? E riam-se. Já que Germain Souffleau era a piada de Paris. O seu projeto era ridicularizado por toda a cidade. O rei estava falido e os parasienses divertiam-se a questionar onde Souffleau iria conseguir arranjar fundos para tão megaloma na obra. Em 1758, as fundações foram iniciadas. E logo ali, no início, quando se acabou de fazer as fundações, a obra parou. Porquê? Por falta de dinheiro e também por mau planeamento. Porque o senhor Souffleau esqueceu-se de fazer uma investigação mais a fundo e saber qual era o tipo de solo em que estava a trabalhar. Resultado, as fundações não ficaram lá muito boas. Com as fundações consideradas instáveis e sem dinheiro, a construção parou. Só retomou em 1764, mas foi andando muito, muito devagar. As obras iam muito lentamente, assim a passinho de caracol francês. Em 1780, Souffleau acaba por falecer e o grande edifício estava inacabado. E a seguir, o que é que acontece? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa estala nas ruas de Paris e um governo revolucionário estava em vigor. Ora, uma igreja dedicada à Santa Genoveva, que era a padroeira de Paris, era Ié. Encomendada por um rei monárquico, de uma monarquia absolutista, que tinham sido depostos. Tudo isto não estava de acordo com as ideias da Revolução, que era anti-monárquica e anti-clerical. Eles não queriam nada a ver com monarcas e não queriam nada a ver com a igreja. Então, eles suspenderam as obras e até decidirem o que é que iam fazer com aquele espaço todo. Jean-Baptiste Rondelet foi chamado para o cargo de novo arquiteto e assumiu a construção da igreja. As obras terminaram em 1790, mas segundo o novo regime político, o edifício não era uma igreja dedicada à Santa Genoveva, mas sim um mausoléu para os heróis da França. O marquês de Villette decidiu sugerir que o templo fosse dedicado à liberdade. Um bocadinho a copiar o Panteão de Roma, que era dedicado a todos os deuses. Aqui, em Paris, a ideia era dedicá-lo a todos os heróis de Revolução. Entretanto, chega ao poder este senhor, Napoleão Bonaparte. E ele decidiu que, afinal, o melhor era mesmo dedicar este espaço à Santa Genoveva. Ele queria fazer as pazes, queria, pronto, enfim. A verdade é que o Napoleão também caiu. As coisas começaram-lhe a correr muito mal e ele foi derrotado. E a monarquia voltou, foi restaurada. E agora no poder estava Luís XVIII. E em 1816 o Panteão foi restaurado também. Nos anos seguintes, a cada novo governo, a cada nova revolução, enfim, iam sempre mudando de ideias. Uns diziam que era igreja, outros diziam que não era um templo, outros diziam que não. Enfim, foi uma grande confusão. Ninguém sabia o que fazer daquele espaço muito bonito. E em 1848 ele foi designado oficialmente Templo da Humanidade pelo governo da Segunda República. E, finalmente, em 1881 foi designado Mausoléu, o Panteão de Paris. Mausoléu, o local onde se iam enterrar todos os grandes nomes da pátria. Não só os heróis militares, mas todas as pessoas que contribuíram para a grandiosidade da França. E agora vamos analisar com muita atenção todo o edifício. Vamos começar por fora, pela fachada. O Panteão é um edifício com 110 metros de comprimento por 84 metros de largura. Souflot desenhou um monumento moderno com elementos tradicionais, um exemplo do neoclássico. Ela é decorada com um pórtico de colunas coríntias, encimada por um frontão triangular da autoria de David d'Angers, um escultor francês. O frontão representa a pátria ao centro, dando liberdade e protegendo as ciências. À direita estão representadas as ciências por vários cientistas, filósofos, escritores e artistas, como Jacques-Louis David, Voltaire e Rousseau. À esquerda temos representada a história e os estudantes. Aqui ficou Napoleão Bonaparte e também os estudantes da Escola Politécnica de Paris. Ainda no frontão pode ler-se a seguinte inscrição. Aos grandes homens, a pátria é grata. E agora vamos entrar. Vamos fazer uma análise exterior e interior ao mesmo tempo, porque vamos falar de uma das características mais evidentes deste espaço, que é a cúpula. Este é um elemento fundamental na construção do panteão e, na verdade, são três cúpulas alinhadas. Primeiro temos a externa, aquela que vemos do exterior. É feita de pedra coberta com chumbo. Depois temos a cúpula de dentro, a interior, que é uma cúpula de caixão, aberta no centro por um óculo, uma abertura redonda. Esta cúpula repousa na parte inferior do tambor, ao nível da colunata externa. E entre as duas, a cúpula externa e a cúpula interna, temos então a cúpula intermédia. Esta é a terceira cúpula. Ela tem a forma de meio ovo, que sustenta a lanterna de pedra e pesa mais de cinco toneladas. E é aqui, na face interna desta cúpula, que fica a pintura Apoteose de Santa Genoveva, da autoria de Antoine Gros, que é visível através do óculo da cúpula interna. Esta cúpula intermédia tem quatro arcos que permitem ao peso deslocar-se da lanterna para os pilares. Aqui entra a luz natural, um método inspirado também no Panteão de Roma. É uma construção incrível, é de uma técnica surpreendente estas três cúpulas, e são todas tecnicamente interessantes. E a interna, a interna e a intermédia, são também muito agradáveis ao olho, quando estamos lá dentro. Vamos agora falar de tudo o resto. Vamos falar de pintura. O interior do Panteão é vasto e mescla muitas inspirações, desde a arquitetura clássica das suas colunas e pouco exagero decorativo, com a magnificência do gótico francês. As pinturas detalham cenas da história francesa, e a maioria é da autoria de Pouvi de Chavane. Há pinturas por todo o lado, mas nós podemos destacar algumas mais importantes. Uma que conta a história de Joana d'Arc, e uma outra que é um fresco que retrata a vida de Santa Genoveva. Depois temos uma curiosidade muito interessante que em visita ao Panteão gosta de brindar e assistir, que é o pêndulo de Foucault. Em 1851, o físico Léon Foucault suspendeu uma bola de metal do centro da cúpula, rodeado por uma cerca de areia. Quando movido, o estilete da esfera deixa uma marca na fina camada de areia, e a cada passagem, essa linha fica mais longa, provando o movimento da terra. O pêndulo original, utilizado na primeira experiência, fica no Museu de Artes e Ofícios, mas este que aqui está é uma réplica de ouro. É toda banhada a ouro, mede 20 centímetros e pesa 28 quilos. O fio que vem da cúpula fica suspenso e tem 67 metros de comprimento. E agora vamos falar daquilo que torna uma visita ao Panteão algo muito, muito especial, que é a cripta. A cripta é o local de descanso final para muitas ilustres personalidades de França. Os túmulos ficam no subsolo, onde se chega usando as escadas laterais. Ao descer, entra-se numa câmara redonda de onde parte um sistema de corredores com inúmeras capelas. Aqui ficam as personalidades históricas. Na entrada das capelas ficam as placas com os nomes da personalidade, com detalhes da sua vida e obra. E em muitas destas pequenas capelas também existem artigos de arte, ou seja, esculturas, bustos e até pinturas. Pelos corredores ficam nomes muito reconhecíveis, como o Vitor Hugo, o Rousseau, a Madame Marie Curie, o Alexandre Dumas e o próprio Jacques Germain Souffleau. Os nomes das personalidades a repousar no Panteão é feita por escolha do presidente francês. Cada presidente, enquanto está no poder, tem direito a nomear dois ou três, acho que o máximo são quatro, nomes para entrarem no Panteão. O Parlamento também pode fazer sugestões, mas a última palavra é sempre do presidente da França. É ele quem decide quem vai repousar no Panteão de Paris. Apenas duas personalidades foram aqui sepultadas diretamente no Panteão. Todos os outros foram removidos dos seus túmulos postumamente. Alguns são túmulos também de corpo ausente, como o caso do herói da Revolução, Jean Moli, cujo corpo nunca foi encontrado. E também existem casos de famílias que não aceitaram a transladação do corpo para o Panteão, como é o caso da família do escritor e filósofo francês Albert Camus. A título de curiosidade. E por ser um túmulo que as pessoas muito procuram, devemos informar que Napoleão Bonaparte e Charles de Gaulle não estão aqui. Eles foram consideradas personalidades demasiado grandes para estarem juntas com os outros. Então, o Napoleão Bonaparte está no Les Invalides. Já lá estive, até tenho uma futura fé assim com a mão. E o Charles de Gaulle está na sua cidade natal, não está no Panteão. Este é um edifício maravilhoso que é também um marco da história da Revolução e um marco da cidade de Paris. E é um exemplo perfeito do que é o estilo neoclássico. Em especial, o estilo neoclássico francês. E assim terminamos a análise de obras do período neoclássico. Obras de arquitetura. Porque para a semana vamos entrar na escultura. O vídeo vai sair em modo estreia para nós podermos conversar. Mas quero que deixem aqui nos comentários. Primeiro, se já estiveram aqui no Panteão de Paris. Se há alguma coisa que eu me esqueci de colocar aqui no vídeo, podem nos informar. Porque nós gostamos de partilhar conhecimento. E também, se quiserem, podem deixar sugestões para outros monumentos neoclássicos em França. Que eu posso analisar. Terei todo um gosto. Ok? Por hoje é tudo. Não se esqueçam de deixar um comentário simpático. De deixar um gosto. Se quiserem apoiar, podem tornar-se membros do Clube Criarte. Para tal, basta clicar no botão que fica aqui, por baixo de todos os nossos vídeos. Que diz aderir. Clicam e entram num vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. É sempre uma forma simpática de me ajudar. Aqui, o Clube. Daqui a uns tempos também vamos ter algum merchandising. Ou estou a ter alguma dificuldade em escolher quais são as estampas. Porque eu gosto de muita coisa. Eu sou uma rouca. Tenho horror ao vazio. E depois as t-shirts ficam assim um preço absurdo. Portanto, não pode ser. Vou ter que simplificar. Vou ter que ser um bocadinho mais neoclássica. Vamos lá ver se eu consigo. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Ok. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Vão até Paris. Vão passear. Se puderem. Se não puderem, fiquem a ver os nossos vídeos. Que é uma forma ótima de viajar. Aqui, através do Criarte. Por hoje é tudo. Eu sou a Sarah. Tchau. Fiquem bye. Au revoir.